Puxa, vim em teclas Vá, vá, é que ia mexer, vá Vá, toma novinha Chega de conversa, eu quero ver quem me segura Porque a moto agora é só todo mundo na loucura Pode requebrar, vem pra mim, vem de ladinho Mexa o corpo sem parar, vem em mim que eu dou pressão Vem me empocosuda, quebra pulso, cachorrão Porque ninguém me segura e pode vir que eu dou pressão Ela tá gostando E os manos se envolvendo e todo mundo tá olhando Ela subida e descendo, vá Vá, vá, você tá na vara? Cai-me de boca nessa festa muito louca Vá, vá, senta que tá dura Desce em cima e embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Caiu a louca, os manos que não param pra ninguém As minas não embalam, já sabem o que fazer Desce em cima e embaixo fazendo os manos rimbê Vá, vá, senta na vara Cai-me de boca nessa festa muito louca Vá, vá, senta que tá dura Tá com o pau que segue Lémi Silva Chega de conversa, eu quero ver quem me segura Porque manda agora essa dor do mundo na loucura Pode requebrar, vem pra mim, vem de ladinho Me mexe o corpo sem parar Vem em mim que eu dou pressão Vem me empocosuda, quebra pulso, cachorrão Porque ninguém me segura e pode ver que eu dou pressão Ela tá gostando E os manos se envolvendo e todo mundo tá olhando Ela subida e descendo, vai Vai, vai, senta na vara Cai-me de boca nessa festa muito louca Vai, vai, senta que tá dura Desce em cima e embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Caiu a louca, mano que não pagou pra ninguém As mina no Ibalo, já sabe o que fazer Desce em cima e embaixo fazendo os manos gemer Vai, 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 vai Senta na vara, cai-me de boca nessa festa muito louca Vai, senta que tá dura Tá com o pau que segue Lémi Silva Vivo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Quem gosta dessa moda é nosso patrão O Alisson, o rei das novinhas Tira o pé, tira o pé Guilherme Silva, cê tá demais, hein?